153. Um químico possui 10 tipos de substâncias. De quantos modos possíveis poderá associar 6 dessas substâncias se, entre as 10, duas somente não podem ser juntadas porque produzem mistura explosiva? Então, qual que é a ideia desse cálculo aqui? A gente vai calcular o total das combinações de todas essas 10 substâncias, onde elas serão tomadas 6 a 6. Então, esse cálculo vai nos dar o total de que as duas substâncias vão estar juntas e o total em que as duas substâncias não vão estar juntas. A gente não sabe, a gente só vai ter o total por enquanto. Depois a gente calcula apenas o total em que essas substâncias aparecem juntas, sempre juntas, e depois é só subtrair, ficando assim. Então, nós vamos ter em que... Vou colocar aqui, todas as substâncias estão juntas. Então, qual que é o total de combinações, de modos possíveis de associar essas 10 substâncias, onde elas serão tomadas, associadas 6 a 6? Então, é uma combinação das 10, tomadas 6 a 6. Então, isso aqui vai ser igual a 10 vezes 9, 18, vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido por 6 fatorial. Então, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Então, a gente vai ter aqui, pode cortar 5, dividido por 5, 6, dividido por 6. Nós temos aqui, 2 vezes 4 dá igual a 8, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, a gente tem 3 vezes 7, 21, sobrou, né? 10, sobrou 3, sobrou 7. 21, 3 vezes 7, 21, 21 vezes 10 dá 210. Ou seja, 210 é o total de associações que nós podemos fazer, o total de combinações, que é o total de combinações que nós podemos fazer dessas 10 substâncias, tomadas 6 a 6. Então, dentro desse total, o que nós temos? Nós temos as associações de 6 substâncias em que as duas estão juntas e nós vamos ter também em que as duas não estarão nessas 6 substâncias, né? Nessa associação das 6 substâncias. Então, nós temos que calcular agora o total em que as duas substâncias já aparecem sempre juntas. Vamos colocar aqui, ó, as duas sempre juntas. Essas duas substâncias sempre juntas. Como é que nós fazemos o cálculo? Nós vamos fazer uma combinação. Como essas duas substâncias já estão lá, então nós vamos ter uma combinação das 8 substâncias onde elas serão tomadas 4 a 4. Então, o que nós estamos fazendo? Pensa assim, ó, substância 1, substância 2. Então, nós vamos calcular aqui, ó, nós estamos procurando aqui o total de combinações das outras substâncias que serão associadas a essas duas que já estão aqui. Que já estão associadas a essas aqui. Qual o total de combinações? Já que as duas já estão aqui. Então, nós vamos ter 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido por 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2. Então, isso aqui vai ficar igual. 2 vezes 3 é igual a 6. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, sobrou 2 vezes 7, vezes 5. Você pode fazer, ó, 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes 7 é igual a 70. Então, nós vamos ter 70 combinações em que as duas substâncias já aparecem sempre juntas. 70 combinações. Então, nós vamos calcular agora o total, 210, menos 70, em que as duas aparecem sempre juntas. daí nós vamos ter o total em que as duas substâncias não podem aparecer juntas. Por quê? Porque se elas estiverem juntas, explode, causa explosão. Então, aqui vai ficar 0 menos 0 dá 0. 1 menos 7 não dá. Pegue emprestado. Aqui sobra 1. E aqui dá 11. 11 menos 7 é igual a 4. E 1 menos 0 é igual a 1. Então, sobrou 140 em que as duas substâncias não vou colocar aqui aparecem. Esse é o total em que as duas substâncias não aparecem. e... apontado...